É que é muita alegria que nós informamos que a partir de 1º de agosto, agora, né, de 1º de agosto, o Sinduscom, a CIGA ABC, virou a casa da construção mesmo da nossa região, tá? Na nossa região, a CIGA ABC englobava o Secov e o Sinduscom ficava, a saída era em Santo André, apesar de ser CIGA ABC, né, a regional ABC, ficava em Santo André. E nós, a CIGA ABC englobava, tínhamos o Secov aqui, que é a regional ABC do Secov também. E agora, a partir de 1º de agosto, o Sinduscom veio aqui para a nossa casa. Então, a nossa casa virou a casa de todos agora, né? Eu sempre falo que a casa da construção civil, a casa das imobiliárias, a casa das administradoras, sempre foi aqui a CIGA ABC e vocês sabem disso, né? Vocês sempre procuram a gente aí para as entrevistas, para as matérias. E agora o Sinduscom veio para somar, para agregar e vai ser tudo concentrado aqui dentro da CIGA ABC. Foi uma alegria muito grande, eu agradeço muito ao Iorque, ao Renato e ao Cláudio. Viu, Cláudio? Que essas três pessoas aqui, junto comigo, nós fizemos acontecer isso. Foi uma... Ficamos dois anos pegando a pandemia, né? Era um outro presidente ainda do Sinduscom também, na pandemia, não conseguimos fazer. E finalmente, esse ano, com bastante conversa, bastante alinhamento, nós conseguimos fazer isso.